E aí galera, agora já chegando nesse vídeo, eu queria estar trazendo este game aqui pra vocês, sim gurizada, Plants vs Zombies Gather Art Far 2, gurizada, vamos nessa, vamos aqui, vamos, mais um episódio aqui, episódio não porque não é uma série, mais um videozinho aqui do game pra vocês, e hoje eu queria jogar, cara, com esse bichinho danadinho que tá dando o maior trabalho pra geral, vamos que vamos, vamos de zumbinho, gurizada, o bagulho vai ser louco, quero ver como é que funciona esse personagem, primeira vez que eu tô jogando com ele, eu sei que a principal habilidade dele ali é o robôzão, tá, é o robô grande ali, tá, então é uma das principais habilidades dele, e eu quero ver como é que tá funcionando jogar com ele, né cara, ali tá, ó, até que não é ruim, caraca, é bom pra caralho, mano, Puta que pariu, é bom, bichinho, é bom, tio, vai se ligando, vai, nossa, caralho, o problema é a vida dele, já percebi isso, eu mal levei, mal levei umas pauladas ali do Cactus e já, já fui pra breca, né tio, mas ele é um personagem bem bom, já deu pra notar, ele tem duas pistolas, Você já atira com, com, com os dois lados ali da, das pistolas, tá, e é um excelente personagem, pelo que deu pra ver, o problema é a vida, né mano, ele é, ele é fraco, ele não é um personagem tão forte assim, porra, o Cactus, o, a laranja tava com escudo, hein, ah caralho, nossa, a vida dele é muito curta, na moral, a vida dele é muito curta mesmo, tem que, tem que se ligar toda hora, toda hora mesmo, Eu tava com a vida cheia e morri pra girassol, tio, vou dizer pra vocês, é foda jogar com esse bichinho aqui, ele até que não é ruim, ele é bem rápido, movimentação bem top, o problema é a vida, né tio, o problema é a vida dele, ali, 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 oh, boa, 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 beleza, fudi com o escudo ali, fudi com o escudo, opa, opa, vai entrando aqui, vai entrando, boa, assistência, assistência, ganhei assistência, Porra, morri da onde, mano, puta que pariu, é muito foda, vou dizer pra vocês, ele é bom, gostei dele, gostei dele, vamos ver as habilidades dele, aqui toca, tipo, é uma bomba, aquilo ali, o que que é isso aqui, robô pronto para lançamento, agora o bagulho vai ser louco, agora o bagulho vai ser louco, tio, agora o bagulho vai ser louco, deu robô pronto para lançamento, então vai rolar o pipoco no bagulho, tio, agora vai rolar o pipoco no bagulho, beleza, ali tem, ali tem, ali tem, ali tem, oh, Opa, beleza, peguei um, peguei um, e assistência, hein, assistência, toda hora assistência, tio, vou tomar no cu, só assistência, 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 olha ali, assistência de novo, robô pronto para lançamento, cara, vou lançar, vou lançar, vou lançar, vou lançar, beleza, chama o robô, chama o robô, chama o robôzão, que agora o bagulho, vou fritar agora, agora eu vou fritar, vou fritar, viado, opa, porra, beleza, pegamos um aqui, outro, outro aqui, olha o outro aqui, foi também, nossa senhora, muito top o robôzão, mano, Show de bola, na moral, muito top mesmo, o foda é a vida dele quando pequeno, mas quando você tá com o robô, se liga só, se liga só nisso, tio, vem, 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 filhão, vem, 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 filhão, show de bola, mano, muito top, matando muito fácil o robô, Problema é energia ali, não dura muito, pelo visto, não dura muito, mas tá valendo, opa, outro aqui, ai caramba, caramba, cara, o cara me tocou um raio lá do caramba, nem vi de onde é que veio o raio, mas tudo bem, beleza, cara, bom personagem, caramba, bom personagem, vou dizer pra vocês, bom personagem, tem, atira bem rápido mesmo, as habilidades bem, bem bacanas, tá, um personagem bem, bem top, bem bacana, gostei, Opa, planta aqui, vai, caraca, muito bicho aqui, hein, muito bicho aqui, na moral, ai, ela vai tentar me pegar, ela vai tentar me pegar, que viado da porra, mano, essas carnívoras são foda, mano, essas carnívoras são foda, Mas vou dizer pra vocês, cara, bom personagem, principalmente na hora que você pega o robô ali, você é, pô, você é o boss ali do bagulho, da parada, bem top, gostei que ele é bem rápido, tem uma movimentação bem boa, atira bem rápido, tá, é um personagem bem rápido mesmo, o problema é a vida dele, tem que se cuidar com a vida dele, a vida dele é bem baixa, bem fraco, enquanto ele tá sem o robô, você pode morrer a qualquer momento, né, tio, mas bem top, bem top mesmo, gostei, gostei, bom personagem, gostei mesmo, Vou voltar a jogar mais vezes, pretendo eu jogar mais vezes com esse personagem, beleza, ai, caraca, quanta porra, ah, prendi, ah, aqui, prende o cara, tio, ah, gostei, gostei, parada legal, parada legal essa, opa, opa, ah, caralho, foge, 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 boa, tem bicho lá, ah, acabou, fechou, então era mais ou menos isso, gurizada, nem sei como foi o meu aproveitamento ali, o meu desempenho, espero que tenha sido bacana, zumbis ganharam, é nóis, Tio, é nóis, hoje a gente ganhou, acho que a gente fez uma boa partida, não fiquemos no pódio, novamente, mas, tamo pegando a mãe do bagulho, tamo pegando a mãe de cada personagem, acho que tá, 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 tá sendo cada vez melhor, Fiquemos em terceiro lugar, cinco derrubadas, acho que tá valendo, tá valendo, cara, foi um bom, um bom começo pra esse personagem, acho que eu gostei bastante, deu pra pegar mais, ah, ali, as, as funções de cada habilidade dele, gostei das habilidades dele, ah, com certeza eu vou retornar a jogar, Bem bacana, ah, bem forte, principalmente ali na hora de pegar o robôzão, mó, mó foda, cara, gostei demais, e, gurizada, eu acho que era isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe o like, favorito e o comentário, justamente pra deixar aquele apoio, aquele fortalecimento pro Mano Guarujá, Se inscrevam no canal também, se vocês gostaram do conteúdo, eu acho que, ah, vocês tão gostando, da, do Plans vs Zombies, Guard of War 2, com certeza eu vou pegar o game, pretendo pegar o game, e eu acho que era isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por tudo, valeu, gurizada, falou! Legendas por TIAGO ANDERSON